Na manhã desta sexta-feira, no ginásio de esportes do colégio, todos os alimentos arrecadados foram expostos e doados para cinco instituições de Pato Branco que necessitam da ajuda da comunidade. Remanso da Pedreira, Grupo de Apoio à Mama, Lar dos Idosos São Francisco, Casa Missão SOS Vida e a Fundabem. É muito importante o ano inteiro, mas chega final do ano, a gente percebe a necessidade não só do remanso, mas das famílias das crianças. Vem Natal, vem férias, então tudo que a gente ganha nesse período a gente distribui para as famílias, que são 74 famílias que atendidas pelo remanso. Todos esses alimentos foram arrecadados numa gincana interclasse aqui no colégio, uma prova que a educação vai além do conhecimento, tem a ver com o desenvolvimento de um espírito solidário. Gerou uma integração tão grande que a gente conseguiu arrecadar mais de 4 toneladas de alimento, que a gente bateu o recorde do ano passado de arrecadação e conseguiu aumentar a quantidade de instituições que foram beneficiadas com essa arrecadação. Fizeram com muito empenho, amor e realmente andaram pela comunidade inteira, pediram ajuda, fizeram um lindo trabalho. Um dos objetivos do Mater Day é ensinar os alunos essa consciência social, eles entenderem a importância dessas entidades que tanto representam e tanto fazem pelo nosso município, então que eles compreendam a dimensão disso.